Ponto a ponto, ponto a ponto, com o senhor Lima, trazendo a você as notícias nacionais, regionais e locais, ponto a ponto, tudo sobre a política do Brasil e do mundo, intimidade pública, a identificação do ouvinte, e as entrevistas que você sempre esperou ouvir, tudo, aqui, no programa ponto a ponto, ponto a ponto, agora, na sua rádio, São José da FN, 104,9, a sua sintonia, Com uma informação Muito boa tarde Estamos mais uma vez aqui na 104,9 FM Rádio São José Em São José do Belmonte Transmitindo o programa Ponto a Ponto Comigo, Silva Lima Só um minutinho Bateu aqui Transmitindo o programa Ponto a Ponto Aqui para a Rádio BSL No www Rádio BSL.com.br Também Para a Rádio Nova FM Lá em Mirandiba Para a Rádio Portal FM Lá de GES Né? E Nataliz Lá em Cedro, Pernambuco Para a Rádio Terra Nova FM No qual quero mandar um abraço Para o meu amigo Betson Do sistema Betson FM Em Terra Nova Um abraço aí para o meu amigo Emmanuel Emmanuel Que se Deus quiser Será militar do exército Que está lá em Terra Nova Que está lá em Terra Nova Transmitindo aí A... A... O programa Para A Rádio Terra Nova FM E o sistema Betson Também para a cidade De Parnamirim Né? Através Da Betson FM 104.9 Lá em Parnamirim Eu quero aproveitar E mandar um grande abraço Ao vereador e presidente Da casa legislativa Lá de Terra Nova O grande vereador Bado David Né? Ontem tivemos reunião Lá em Terra Nova Vamos falar a respeito Do que foi Tratado lá Em particular Principalmente Pelo Pelo vereador Bado Quero mandar um grande abraço A todos Aí de Parnamirim A Beto Son Né? A... 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 A Prefeitura de Parnamirim Ao prefeito Tássio Pontes Ao nosso É... Não vou dizer assim Amigo Eu conheço pessoalmente Mas fizemos agora Uma... Uma enquete lá Aos nossos participantes Aí das... Das enquetes O qual quero Parabenizar a todos Né? Tássio Pontes Renê Alencar Múcio Angelim E... Nivaldo Mendes O ex-prefeito Então... Muito obrigado aí Pela participação Na enquete Tivemos quase 600 votos Vamos falar dessa enquete Também Daqui a pouco aí Que fizemos Na cidade De Parnamirim Mandar um grande abraço Aí pra todos Que estão nos ouvindo Aí na cidade Do Cedro Né? Gés Nataliz É... O presidente Da casa Legislativa Zé de Benga E o prefeito Antônio Leide Esses dois Que... Acredito que estejam Na cidade Do Recife Ou estão Vindo lá pra cá Pelo menos ontem Estavam na cidade Do Recife Né? Em busca lá De... Melhorias Para a população Das suas cidades Quero mandar um abraço Também ao meu amigo Doutor Geogia Reis Presidente lá Da... Casa Legislativa Do Salgueiro Estivemos ontem Em Salgueiro Fazendo uma visita A Câmara Municipal E quero mandar Um abraço Ao doutor Geogia Reis E a todos Que fazem A... A Casa Legislativa Né? Como também Aos vereadores lá É... Conheço alguns Converso com alguns Então meu forte abraço Aí A... Vereadora Eliane É... Paizinha Patriota É... Ao vereador É... Professor Cílio A... Bruno Marreca Elio Ronaldo Zé Carlos Enfim É... André Cacau Fabiano E... Enfim A todos os vereadores Né? É... Pedro de Compadre Tá? Então a todos os vereadores É... Um forte abraço A todos vocês Também mando um abraço Aqui pra Natinho É... Do... Do... Do sindicato Nelinho Lá em Mirandiba Um... Um abraço Bastante especial Aí o vice-prefeito Daqui da cidade Antônio de Alberto Aos vereadores Eric Diniz Paulo Pereira Zeca do Carmo E Evandro E Evandro Da Água E Sertões Um abraço Também Ao... O deputado Estadual Aqui de São José Do Belmonte O deputado Rogério Leão E quero mandar um abraço Também para o deputado Professor Paulo Dutra Né? Uma pessoa É... Muito educada Uma pessoa diferenciada Esteve aqui na nossa cidade Aí no sábado passado Foi entrevistado No programa Ponto a Ponto Conhecia Essa... Essa... Essa grande personalidade Essa grande pessoa Que é o professor Paulo Dutra Né? Ah... Tive o prazer E a honra De conhecê-lo Através aí Do... Do... Do professor Mota Que nos apresentou A ele É... Do... Do... Fabiano Né? Fabiano Calou Né? Deixa eu ver Do... Também De... Antônio Carlos Né? Grande Antônio Carlos Aí diretor da ETE Aqui da cidade De São José Do Belmonte Então Ao professor Paulo Dutra Muito obrigado Por ter vindo A nossa cidade Por ter aceitado Aí a nossa... O nosso convite Para falar um pouco Sobre o seu trabalho E foi recebido Aqui na Câmara Na... Na... Rádio 104 FM Rádio São José Aqui em São José do Belmonte Né? Tá no programa De Claudiane Alves Né? Claudiane Alves Que tem um programa De meio-dia Aliás De uma Na verdade É de meio-dia É terças, quartas E quintas É de meio-dia Né? Apenas Terças e sextas Que começa A uma hora da tarde Mas Claudiane Alves Que já está posto Aí Está Contribuindo Com o blog Do Silvio Lima Com o programa Ponto a Ponto E operando Aí Aqui o sistema De som Né? É... Quero mandar um abraço Aí Também Ao meu amigo Maurício Ribeiro Lá de De Salgueiro Lili Bolero Né? Que... E também Dizer a vocês aí Que... Não sei se vocês sabem Mas o blog Do Silvio Lima Está com Dois novos Editores Né? E... Dois novos Correspondentes É... Aqui no sertão Os dois Na cidade Do Salgueiro E eu estou falando De Chico Gomes Que é o editor-chefe Do blog Do Alvino Patriota Que também está escrevendo Para o blog Do Silvio Lima Então eu quero agradecer E parabenizar Aí o Chico Gomes Pelo trabalho Tá? E hoje A partir de... Na verdade A partir de segunda-feira Mas já está contratada A partir de segunda-feira Nós temos Liliane Alves Né? A mulher que sabe Tudo de futebol E Liliane Alves Vai ser a nossa Correspondente Esportiva Então há... Aqui no blog Do Silvio Lima A parte A categoria de esportes Está agora Na mão de Liliane Alves Sabe tudo de futebol Principalmente E Liliane Tem um programa Também faz parte De um programa Na Salgueiro FM Na 102.9 Lá em Salgueiro O programa é diário E a Liliane A partir de segunda-feira Estará escrevendo Para a gente Para o blog Do Silvio Lima E fará parte Dessa equipe Do blog Do Silvio Lima Que é o blog Do Silvio Lima E é isso aí Quero mandar um abraço Mas daqui a pouco Mas daqui a pouco Volta já A instalação de um sistema O programa de energia solar É um programa de energia solar É um ótimo negócio Para residências e empresas Por isso A CKF Energy Soluções e Engenharia Oferece uma solução econômica Para você gerar Sua própria energia E economizar A oportunidade de oferecer A oportunidade de oferecer a seu filho A melhor estrutura escolar da região Alinhada à qualidade e eficiência Da melhor equipe Venha para o Colégio Conexão Educação infantil E ensino fundamental Até o sétimo ano Venha conhecer nossos projetos E sistema de ensino E compare Duas línguas estrangeiras Filosofia E agora Raciocínio lógico Entre outros diferenciais Que só o Conexão oferece Aproveite nossas promoções E matricule já o seu filho Invista em um futuro de qualidade Colégio Conexão Conectando seu filho ao conhecimento Quando o futuro chama Diga sim com a FIS É só escolher o seu curso Educação física Nutrição Ciências contábeis Enfermagem Direito Fisioterapia Farmácia Administração Odontologia E Engenharia Civil Venha com a nota do Enem Portador de diploma Ou transferência Aceitamos Fiesi ProUni Inscrições na Secretaria da FIS FIS A melhor e maior faculdade do sertão FIS.edu.br Serra Talhada Oitenta e sete Três oito Três um Quatorze e setenta e dois Atenção Belmontenses Agora você tem Ultrassonografia obstétrica Pélvica Transvaginal Músculoesquelética Morfológica Partes moles Medicina interna Mama E da tireoide A sua disposição Com o doutor Elvi Júnior Atendendo como clínico Geral e ultrassonografista Todos os sábados A partir das treze horas No Laboratório Lazac Ao lado do Supermercado Belmont Marque já a sua consulta Pelo fone Nove Noventa e um Cinquenta Meia um Nove sete Posto Nossa Senhora das Graças Representante dos produtos Ipiranga Vem abastecer com responsabilidade Há mais de vinte anos Atendendo você Nossos clientes Lá você enche o tanque E o seu carro agradece Máxima qualidade em combustível E atendimento Sua parada obrigatória Em São José do Belmonte Fica localizado Na Avenida Oscar Fonseca de Menezes Número oitenta e dois Centro Fone Oito sete Três oito oito quatro Dezenove quarenta e cinco Posto Nossa Senhora das Graças Representante dos produtos Ipiranga A qualidade que você merece Agora em São José do Belmonte Você pode contar com o doutor Helder Gil Cardiologista Especialização em cardiologia Pela Fulcordes E ecocardiografia Pelo Procap Recife E cardiologista Do Hospital Regional de Salgueiro Realizando consultas Risco cirúrgico Eletrocardiograma digital Ecodoplicardiograma Router vinte e quatro horas Mapa vinte e quatro horas E MRPA Atendendo no LASAC Na Praça Samorais No centro de São José do Belmonte Agendamento pelo fone Nove Nove um e cinquenta Meia um nove set Cuide do seu coração Com o doutor Helder Gil E viva melhor Precisou de gás? Lembre-se desse nome Nacional Gás O gás de Itadeu Fazendo entrega em domicílio Agora com um novo número fixo Três oito oito quatro Dezoito trinta e dois Ou pelo celular Nove 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 meia Quinze vinte e oito Nacional Gás O gás de Itadeu Visite a grande mercado Padre Cícero Avenida Primo Lopes Número meia três Onde você pode encontrar tudo em frios Linguiça, salsicha, carne moída, peixe Mortadela, mussarela, fiandres, cereais em grande variedade Material de limpeza, pipocas e salgadinhos Cosméticos e bebidas em geral Em grosso no varejo Disponha também de qualidade e melhor preço da cidade Em ovos e frango Grande mercado Padre Cícero Inovando para atender cada vez melhor A toda sua clientela O fone três oito quatro Dezoito doze E nove 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 cinco Melianeia nove nove PH Turismo vai além de comercializar passagens e locação para turismo É uma agência que vende experiências, conquistas, sonhos Localizada em São José do Belmonte há mais de dez anos A PH Turismo dispõe de uma frota de vans, ônibus e micro Com total qualidade e conforto Uma empresa sólida, competente e pronta para atender seus clientes PH Turismo, sinônimo de conforto e qualidade Telefones oitenta e sete três oito oito quatro vinte e um quatorze Nove noventa e nove trinta e dois trinta quarenta e dois Ou nove noventa e nove trinta e dois trinta e três treze O Laboratório Lazac, sob a responsabilidade do Dr. Jorge Arraes, realiza exames com segurança e credibilidade Há mais de quarenta anos Sempre uma unidade perto de você Laboratório Lazac, Praça Samorais, quinze centros São José do Belmonte Fone oitenta e sete nove noventa e um cinquenta meia um nove sete Control Net Telecom, a pioneira em serviços de comunicação Há quinze anos conectando você ao mundo Agora operando em fibra ótica Para levar até você mais velocidade, ótimos preços e a melhor assistência Diga sim à evolução e inovação Faça-nos uma visita e comprove os nossos planos Fornecemos todo o material para sua instalação Planos a partir de trinta e nove reais e pacotes de dez, quinze, vinte, trinta e cinquenta megas Control Net Telecom, inovando a cada dia para melhor atendê-lo Assine já e navegue com a melhor Control Net Telecom, Praça Samorais, número oito Centro, São José do Belmonte Fones nove nove meia quatro quatro quarenta e três quarenta e dois E três oito oito quatro vinte um quarenta e um Se você tem cachorro, gato, peixe, pássaro ou qualquer outro animal em casa Então você tem que conhecer uma loja que é toda deles Estoque já! Brinquedos, coleiras, bebedouros e comedouros Mordedores, escovas, shampoo e condicionador, dog show, perfumes, eliminadores de odor, gel dental, tapetes higiênicos e gelados E as melhores rações do mercado Estoque já! O mundo do seu pet No prédio do antigo pé de serra Início da pracinha Manuel Pereira Lins Informações pelo WhatsApp comercial Três oito três um cinquenta e cinco sete meia Todas as terças e sexta você tem um encontro com o programa ponto a ponto com Silva Lima De meio dia às treze horas Com transmissão ao vivo pelas rádios São José FM cento e quatro ponto nove São José do Belmonte Portal FM cento e quatro ponto nove Cedro Pernambuco Rádio Web BSL Nova FM Oitenta e sete ponto nove Mirandiba Terra Nova FM Cento e quatro ponto nove Em Terra Nova E Sistema Perto Som Programa ponto a ponto Com Silva Lima Trazendo você O ponto da informação Você está ouvindo Programa ponto a ponto Estamos de volta, né? Com o programa ponto a ponto Desta sexta-feira Hoje dia cinco de abril de dois mil e dezenove Gente, na segunda-feira próxima Teremos reunião aqui na Câmara de Vereadores de São José do Belmonte Então, como eu sempre falo, é muito importante aí da participação, né? De todos os munícipes, né? Da população, irem lá prestigiarem a sessão plenária, que é lá onde se discute tudo, né? Sobre o que influencia direto e indiretamente a população. Então, é muito importante. Então, vá lá, compareça. Será na segunda-feira, a partir das sete horas da noite, né? Tenho certeza que será um grande prazer aí para todos os vereadores, né? Vereadores que vocês votaram neles E ele está lá para trabalhar e discutir com vocês, com a população, o que é melhor para o município Mas não tenho a certeza, porque não recebi nenhuma informação Mas acredito que no próximo dia oito A sessão será exclusiva para a votação das contas do ex-prefeito Marcelo Pereira Se não me falha a memória, serão duas sessões para votações dessas contas Tá? Então, é... Mas de qualquer forma, é interessante Vão lá, compareçam, participem, né? Vamos participar aí dessa... desse ato democrático, né? Que é as... as sessões plenárias na Câmara Municipal Aqui em São José do Belmonte E em todas as Câmaras Municipais Ontem foi a sessão da Câmara lá de Terra Nova, nós vamos falar Hoje também foi a sessão da Câmara do Salgueiro Né? E vamos... vamos falar um pouco aí de cada uma dela Bom, eu gostaria de... Já o programa já começou há algum tempo Mas gostaria aqui de deixar os meus sinceros pêsames, né? A todos os familiares da... da professora Liana Baia Baia, né? Liana Baia Pelo seu falecimento Então, uma professora muito querida Muito quista pelos... pelos seus pares, professores Pelos seus alunos Uma professora muito respeitada E, com certeza, ela fará muita falta Não só aos parentes Aos amigos Aos alunos E a educação Aqui em São José do Belmonte Então, é... Meus sentimentos a todos os familiares Alguns políticos já... já expressaram aí os sentimentos A Câmara de Vereadores fez uma nota de pesar O vereador Eric Diniz Paulo Pereira, entre outros Colocaram aí nas redes sociais Uma nota de pesar Pelo falecimento da professora Liana Então, meus sentimentos a todos os seus familiares Aqui em São José do Belmonte Parece que está tudo tranquilo Está chovendo bastante, né, gente? Com a chuva vem, obviamente, a questão de alguns... Algumas... A chuva traz coisas boas, mas também com ela faz com que algumas coisas ruins aconteçam, né? Principalmente a questão aí de... De... Alguns... O riacho aqui que corta São José do Belmonte Está bastante cheio Pessoas que estão morando... moram do outro lado Estão com dificuldade de passar para o lado de cá Pessoas que moram ali nas areinhas Naquela área depois da Chesf ali Da linha de transmissão da Chesf Estão com dificuldade de passar para o lado de cá E a gente espera que o poder público, né? Através de... De emendas parlamentares Através de recursos próprios Possam fazer mais e mais passagens molhadas Para que a população não fique isolada Então... É... Mas de qualquer forma é uma notícia muito boa Está chovendo muito aqui em São José do... No Sertão Central E em particular aqui no... No... Em São José do Belmonte Gente... A... Terra Nova, né? Lá em Terra Nova Lá teve a reunião da Câmara de ontem Presidida pelo presidente vereador Bado David E o vereador Bado apresentou um projeto de lei É... Para denominar uma rua Que é a rua Vereador Moseni Manuel da Silva Fica localizada ali no bairro Adelina de Sá Barreto E foi aprovado por todos os vereadores É... É... O vereador Moseni Manuel era também conhecido como Mosi do Alazão E... É... Ele está sendo homenageado com esta rua Durante a sessão lá em Terra Nova Bado também É... Fora esse projeto de lei Bado usou a tribuna Esteve em Recife Esteve... É... Os vereadores estiveram no último final de semana Aí... Todos os vereadores A maioria dos vereadores aqui do Estado Estiveram reunidos em gravatar Para a eleição da Câmara Da mesa diretora Da UVP Da União dos Vereadores de Pernambuco E... Bado David Né... Que é o presidente da Câmara de Terra Nova Esteve lá De lá seguiu para o Recife Onde se encontrou com o presidente É... Com o... O presidente do Tribunal De Justiça O TJPE Estava acompanhado do deputado estadual Licenciado Rodrigo Novaes E foram pedir lá Para que... Ah... Seja revista Essa questão Da manutenção Do foro Lá em Terra Nova Né... O Tribunal de Justiça Quer... Está pensando em retirar O foro de Terra Nova Mas... Bado Está trabalhando Para que isto Não aconteça E o foro de justiça Continue Lá no município Então... É... Mais uma ação aí Do vereador Bado Trabalhando aí Em pró De... De todos os munícipes Né... Terra Nova Nenses Ah... Bom... Os vereadores Também lá de... De... De Salgueiro Se reuniram Né... Se reuniram No dia de hoje Né... Eu ainda não tenho A pauta Mas... Na terça-feira Eu falo a respeito Desta reunião Aqui dos vereadores De Salgueiro Presidida lá Pelo vereador Jorge Arraes Pelo... Com o presidente E eu tendo como seus secretários André Cacau E Zé Carlos É... Mirandiba Né... Vamos falar um pouco Aqui de Mirandiba Mirandiba Que todo mundo sabe É uma cidade Que vem sendo É... Nas redes sociais Muito castigada Aí... A prefeita Vem sendo Muito Batida Pelos Internautas Nas redes sociais Mas... É... Fizemos aí Uma... 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 Publicação Dias atrás De algumas ruas Com bueiros estourados E tudo mais E depois dessa nossa publicação A... A prefeita Mandou consertar Esses bueiros Nós publicamos Que ela mandou consertar E tem que ser assim Quando tá precisando A gente faz a crítica Quando tá precisando Elogiar A gente elogia E é dessa... E... O meio de comunicação O blog do Silva Lima O programa ponto a ponto É... Tá fazendo a sua parte social Que é Informar Cobrar Né... E também Parabenizar Na hora Que tá sendo Feitos os trabalhos Então Parabéns aí Para a prefeita A prefeita Que tá entregando Aí através De emendas parlamentares Também É... Ônibus escolares Ambulâncias Né... Muito bom Né... Temos que parabenizar Sabemos que essa ação Não é uma ação Exclusiva Da prefeita Rosiclé E são emendas Parlamentares Mas tudo que é Vem para o município Tem que ser... É... Agradecer Né... E... É muito bem-vindo Mas precisa de mais ações Da prefeitura Como merenda Como escolas Como pagamento De pessoal Né... Mirandiba tá passando Por uma situação Muito Muito difícil Né... E surge aí Em Mirandiba A questão Da... Da... De um possível Né... Candidato Né... Natinho do sindicato Né... Pode ser candidato A prefeito Lá de Mirandiba Pessoal Quer mudança E o nome de Natinho Do sindicato Tá sendo bem cortado Tá certo? Ah... Todo mundo sabe Que hoje Hoje Eu tô falando Hoje Tá? O ex-prefeito De Mirandiba É um prefeito Ficha suja Então Hoje O ex-prefeito De Mirandiba Doutor Bartolomeu É um prefeito Ficha suja Se as eleições Fossem hoje Tá? Ele não poderia Se candidatar Quer dizer Poderia se candidatar Porém É... Poderia ter A sua candidatura A sua... O seu registro Impugnado Pelo fato É... De... Ele ser Ficha suja Né? Mas nós temos aí Outros candidatos Da oposição Quando eu falo oposição Eu nem sei Se Natinho Do sindicato Vai ser candidato A prefeito E se for Eu não sei nem Se ele vai ser Da oposição Ou da situação Eu não acho Que ele vai ser Da situação Porque aí é danado Né? Tá? Ser da situação Pra ser Apoiado Pela atual gestão Eu acho que ele não Ele não gostaria Tá certo? Ele não gostaria Mas... É... Eu vou dar uma... Uma passada aqui Rápida Nesta notícia Que ainda não está No blog do Silva Lima Mas eu vou É... Publicar ela Ainda hoje Agora no início da tarde Eu estou dando com exclusividade Aqui A notícia é Mirandiba Ex-prefeito Bartolomeu Tem recurso Negado Pelo TCE E permanece Ficha suja Foi o que eu falei O Tribunal de Contas Do Estado de Pernambuco Que já havia julgado Irregular a gestão fiscal Realizada na Prefeitura Do município de Mirandiba Aqui no Sertão Central Relativa ao exercício financeiro Do ano de 2015 E aplicando multa ao gestor A época Bartolomeu Tributino De Carvalho Barros Recomendando a Câmara Municipal Por unanimidade Dos membros da segunda Câmara Lá do TCE A rejeição Das contas Do ex-gestor Em 11 de dezembro Do ano de 2018 Negou esta Quinta-feira Dia 4 Ontem Do ano de 2019 Por unanimidade O embargo de declaração Impetrado pelo réu O réu é o Ex-prefeito Bartolomeu Que tem 55 anos de idade Foi eleito prefeito Em Mirandiba Pelo PR Na coligação Frente Popular Trabalhista Obtendo 4.736 votos Praticamente 50% dos votos válidos Para tal feito O ex-gestor Deixou para trás Seus três adversários Concorrentes A vaga Que foram Rosicléia Máximo Atual Gestora Do município Que obteve Na época 3.747 votos 39% E meio Dos votos válidos Ficando ela Em segundo lugar A Milton Rodrigues Atual vice-prefeito Do município Vice-prefeito Esse que está rompido Com Rosicléia Praticamente Desde o dia Que ela assumiu O governo Na época O Hamilton Rodrigues Recebeu 956 votos 10% Dos votos válidos Ficando em terceiro lugar E para fechar Esse grupo aí Em quarto lugar Ficando o Dedé de Oscar Que obteve 42 votos 0,44% Dos votos válidos Todavia um fato Intrigante Que está atraindo A atenção E comentário Dos mirandibenses É que A época Em que Bartolomeu Esteve como Gestor municipal Teve como Vice-prefeito O senhor Evaldo Bezerra De Carvalho Do PT Que atualmente No município Que atualmente No município Existem rumores Que o ex Vice-prefeito Tem pretensão Ao cargo De prefeito Nas eleições Do ano De 2020 Com o apoio Irrestrito E incondicional De Bartolomeu Já que Bartolomeu Não deve ser candidato Porque não pode Ficha suja Que Não tenha Ficha limpa Lá na justiça Haja vista Que a A relação Da decisão Judicial Negado Provimento Do recurso Do impetrato Pelo gestor Então Bartolomeu Não deve ser Candidato Porque não tem A ficha limpa Esta notícia É Eu disse pra vocês Que Não está No No blog Do Silva Lima Ainda Mas Eu quero Presentear Aqui A todos Ok E A partir Deste Momento Exatamente A partir Deste Momento Vocês Poderão Ler Esta Matéria Lá Na Integra Na Integra A partir Deste Momento Não Porque Eu vou Precisar Aqui De uma De uma Foto Só um minutinho Tá Por gentileza Isso aqui Eu estou Fazendo Tudo Gente Pra Pra Poder Colocar Aqui no Ai E vocês Poderem Ver É Poderem Ver A Matéria Ok Então Eu falei Que não Falei Que sim Mas Pronto A matéria Está No ar E vocês Podem Ver A partir De agora Lá Ok Muito Bem Então Mirandiba Está passando Por uma Situação Difícil E Existe Aí Umas Possibilidades Aí De Quem sabe Natinho Ser Candidato Candidato Ayrton Ser Candidato Evaldo Ser Candidato E quem sabe Ainda saia Outros nomes Quero mandar Aqui um Boa tarde A Nildo Pereira Forte abraço Meu querido Francisca Lopes Da Silva Boa tarde Pejinha Machado Oi Boa tarde Que tenha uma tarde Maravilhosa Seu programa É demais Adoro Adoro E que Deus Abençoe Você sempre Na verdade Pejinha Abençoe A todos nós Mandar uma Boa tarde Aqui a minha amiga Janete Cleia Janete Que é uma Uma ouvinte E um internauta Bem assíduo Do nosso programa Muito obrigado Pela Pela audiência Pela Pela colaboração O apoio De todos vocês Mandar uma Boa tarde Também aqui Para Caroline Keleton Ou Mini Silva Lima Como de vez em quando Ela mesmo se denomina Simone Cecília Claudiane Alves Marzinha Gondim Francisco Cruz Bado David Meu presidente Que está nos assistindo Muito obrigado Bado Francisca Lopes Da Silva Pegiana Machado Rodrigo Santos Enfim E tem mais gente Daqui a pouco Eu falo o nome De outras pessoas Então muito obrigado A todos vocês Tá bom Gente Antes de irmos Para o nosso Intervalo cultural Queria dar uma passada Aqui pelas notícias Policiais De ontem Ocorrido Então Lá em Santa Maria Da Boa Vista Ameaça Lá no ginásio Lá de Santa Maria De Boa Vista Então Tráfico de drogas Posse ilegal De munições Fragrante Aqui no município De Serra Talhada Ali na Vila Bela Também Posse ilegal De arma De fogo E munição Inquérito Por portaria Em Serra Talhada No bairro Do Ipicep Estas foram As notícias Policiais Ocorrida No âmbito Do 14º Batalhão De Polícia Militar Sediado Em Serra Talhada Bom pessoal Nós vamos Para um breve Intervalo Cultural Já voltamos E voltamos Com notícias Da região Do estado E também Algumas notícias Nacionais Não saiam daí Que é rapidinho Programa Ponta a ponto Volta já A instalação De um sistema De energia solar É um ótimo negócio Para residências E empresas Por isso A CKF Energia Soluções E engenharia Oferece uma solução Econômica Para você gerar Sua própria energia E economizar Até 95% Da sua conta De luz Desenvolvemos O projeto Completo Instalação E manutenção Do sistema Está localizado Na Avenida Euclides Carvalho 129 São José Tudelmonte Diretor técnico Cipriano Neto Engenheiro Serviu WhatsApp 819 9817 9472 CKF Energy Soluções Em engenharia Não perca A oportunidade De oferecer A seu filho A melhor estrutura Escolar Da região Alinhada A qualidade E eficiência Da melhor equipe Venha para o Colégio Conexão Educação infantil E ensino fundamental Até o sétimo ano Venha conhecer Nossos projetos E sistema De ensino E compare Duas línguas Estrangeiras Filosofia E agora Raciocínio Lógico Entre outros diferenciais Que só o Conexão oferece Aproveite nossas promoções E matricule já o seu filho Invista em um futuro de qualidade Colégio Conexão Conectando seu filho ao conhecimento Quando o futuro chama Diga sim com a FIS É só escolher o seu curso Educação física Nutrição Ciências contábeis Enfermagem Direito Fisioterapia Farmácia Administração Odontologia E Engenharia Civil Venha com a nota do Enem Portador de diploma Ou transferência Aceitamos Fies e ProUni Inscrições na Secretaria da FIS FIS A melhor e maior faculdade do sertão FIS.edu.br Serra Talhada 87-3831-1472 Atenção Belmontenses Agora você tem ultrassonografia obstetrica, pélvica, transvaginal, músculoesquelética, morfológica, partes moles, medicina interna, mama e da tireoide à sua disposição com o Dr. Elvis Júnior. Atendendo como clínico geral e ultrassonografista todos os sábados a partir das 13 horas no laboratório Lazac, ao lado do supermercado Belmonti. Marque já a sua consulta pelo fone 991-50-6197. Posto, Nossa Senhora das Graças, representante dos produtos Ipiranga, vem abastecer com responsabilidade. Há mais de 20 anos atendendo você nossos clientes. Lá você enche o tanque e o seu carro agradece. Máxima qualidade em combustível e atendimento. Sua parada obrigatória em São José do Belmonte. Fica localizado na Avenida Oscar Fonseca de Menezes, número 82, centro, fone 87-3884-1945. Posto, Nossa Senhora das Graças, representante dos produtos Ipiranga, a qualidade que você merece. Agora em São José do Belmonte, você pode contar com o Dr. Helder Gil, cardiologista. Especialização em cardiologia pela FUNCORNES e ecocardiografia pelo PROCAP Recife e cardiologista do Hospital Regional de Salveiro. Realizando consultas, risco cirúrgico, eletrocardiograma digital, ecodoplicardiograma, router 24 horas, mapa 24 horas e MRPA. Atendendo no Lazac, na Praça Samorais, no centro de São José do Belmonte. Agendamento pelo fone 991-50-6197. Cuide do seu coração com o Dr. Helder Gil e viva melhor. Precisou de gás? Lembre-se desse nome. Nacional Gás, o Gás de Itadeu, fazendo entrega em domicílio. Agora com um novo número fixo, 3884-1832. Ou pelo celular, 999-96-1528. Nacional Gás, o Gás de Itadeu. Visite a Grãs de Mercado Padre Cícero, Avenida Primo Lopes, número 63, onde você pode encontrar tudo em frios, linguiça, salsicha, carne moída, peixe, mortadela, muçarela, fiandres, cereais em grande variedade, material de limpeza, pipocas e salgadinhos. Cosmétricos e bebidas em geral, em grosso no varejo. Dispondo também da qualidade e melhor preço da cidade, em ovos e frango. Grãs de Mercado Padre Cícero, inovando para viver cada vez melhor a toda sua clientela. PH Turismo vai além de comercializar passagens e locação para turismo. É uma agência que vende experiências, conquistas, sonhos. Localizada em São José do Belmonte há mais de 10 anos, a PH Turismo dispõe de uma frota de vans, ônibus e micro, com total qualidade e conforto. Uma empresa sólida, competente e pronta para atender seus clientes. PH Turismo, sinônimo de conforto e qualidade. Telefones 87 3884 2114 9 99 32 30 42 ou 9 99 32 33 13. Control Net Telecom, a pioneira em serviços de comunicação. Há 15 anos conectando você ao mundo, agora operando em fibra ótica, para levar até você mais velocidade, ótimos preços e a melhor assistência. Diga sim à evolução e inovação. Faça-nos uma visita e comprove os nossos planos. Fornecemos todo o material para a sua instalação. Planos a partir de 39 reais e pacotes de 10, 15, 20, 30 e 50 megas. Control Net Telecom, inovando a cada dia para melhor atendê-lo. Assine já e navegue com a melhor. Control Net Telecom, Praça Samorais, número 8, Centro, São José do Belmonte. Fones 9, 964 4, 43 42 e 3884 2141. O Laboratório Lazac, sob a responsabilidade do Dr. Jorge Arraes, realiza exames com segurança e credibilidade. Há mais de 40 anos, sempre uma unidade perto de você. Laboratório Lazac, Praça Samorais, 15 Centro, São José do Belmonte. Fone 87, 9, 91 50 6197. Se você tem cachorro, gato, peixe, pássaro ou qualquer outro animal em casa, então você tem que conhecer uma loja que é toda deles. Estoque já! Brinquedos, coleiras, bebedouros e comedouros, mordedores, escovas, shampoo e condicionador, dog show, perfumes, eliminadores de odor, gel dental, tapetes higiênicos e gelados e as melhores rações do mercado. Estoque já! O mundo do seu pet. No prédio do antigo Pé de Serra. Início da Pracinha Manuel Pereira Lins. Informações pelo WhatsApp comercial. 3831 5576. Todas as terças e sextas, você tem um encontro com o programa Ponta Ponto com Silva Lima, de meio-dia às 13 horas, com transmissão ao vivo pelas rádios. São José FM, 104.9. São José do Belmonte, Portal FM, 104.9. Cedro, Pernambuco, Rádio Web, BSL, Nova FM, 87.9. Irandiva, Terra Nova FM, 104.9. Em Terra Nova e Sistema Perto Som. Programa Ponta Ponto com Silva Lima. Trazendo você do ponto da informação. Meio-dia e quarenta e sete. Vamos incluir aí, né? Nesta, além dessas cidades aí que foram faladas aí, vamos incluir aí a cidade de Parnamirim, né? O programa Ponto a Ponto também está na cidade de Parnamirim. E Beto Som está trazendo aqui para a cidade de Verdejante. Está montando lá a rádio FM na cidade de Verdejante e na cidade de Oricuri. Então, eu quero muito agradecer a Beto Som pela disponibilidade de fazer com que o programa Ponto a Ponto chegue na cidade de Terra Nova, na cidade de Parnamirim, no Sistema Beto Som. E, muito breve, na cidade de Oricuri e Verdejante. Falar na cidade de Verdejante. Quero mandar um grande abraço aí para o presidente da casa lá de Verdejante, né? O Rosvaldo, tá? E dizer que, em muito breve, muito breve, provavelmente aí, a partir da semana que vem, o blog do Silva Lima estará transmitindo as sessões plenárias das câmaras municipais de Verdejante, de Terra Nova, de Salgueiro, e estamos aí conversando com a Câmara Municipal de Serra Talhada e também a Câmara Municipal de Parnamirim. Então, já está certo aí a transmissão no blog do Silva Lima e nas redes sociais dessas câmaras legislativas. Terra Nova, Verdejante e Salgueiro. Essas três já estão, digamos assim, com o martelo batido, ponta virada. Vamos transmitir as sessões plenárias na íntegra, na íntegra. E estamos conversando, como eu já falei, com o Serra Talhada, Parnamirim e Serra Talhada e Parnamirim. Bom, é isso aí, gente. Vamos agora dar uma passada rapidinha aqui nas notícias, né? Que são destaques nos jornais de grande circulação aqui no estado de Pernambuco. Começando, como sempre, pelo Diário de Pernambuco. Então, Boa Viagem, o bairro mais cobiçado para empreender. O bairro de Boa Viagem é disparado, o bairro no qual mais negócios são abertos no Recife. É o coração econômico da capital pernambucana, mas também é onde mais as empresas são fechadas. Naturalmente, né? É onde se abre mais empresas e, consequentemente, tem muito mais empresas e lá é onde se deve fechar mais empresas. Empreender no bairro de Boa Viagem significa sobreviver à taxa mais elevada de mortalidade das empresas. As atividades relacionadas à moda, estética e beleza estão no topo do ranking dos segmentos comerciais com maior movimentação lá no bairro de Boa Viagem. Ah, deixa-me... Fernando de Noronha terá novos voos. Olha aí, para quem não conhece ainda e quer conhecer Fernando de Noronha, O aeroporto de Fernando de Noronha vai ganhar nova iluminação, o que permite a realização de voos emergenciais noturnos. O investimento será de 5 milhões de reais. Muito bom aí para o turismo pernambucano. Final do Pernambucano 2019 pode ser na Arena. Primeiro finalista do campeonato pernambucano 2019. O Náutico não descarta jogar na Arena o pernambucano quando tiver seu mando de campo. Legal, né? O Náutico é o primeiro finalista. Venceu aí o Afogados. E no domingo agora, às 4 horas da tarde, teremos Salgueiro, Esporte Salgueiro, lá na Ilha do Retiro, né? E na segunda-feira, com certeza, Liliane Alves vai trazer tudo aqui no blog do Silva Lima a respeito desta partida. É uma partida, é uma decisão em jogo único. Não tem outras. Se terminar empate, vai para os pênaltis. E já o vencedor dessa partida já vai enfrentar o Náutico na decisão do campeonato pernambucano, que será em dois jogos. 11 mortos em ataque a bancos lá em São Paulo. Então, uma quadrilha invadiu lá duas agências bancárias. A polícia estava rastreando esses bandidos. E, graças a Deus, não tivemos nenhum ferido, nenhum policial ferido. E esses heróis, esses policiais, mandaram aí 11 dos 25 criminosos desses bandidos para o inferno. Então, são menos 11 bandidos na terra. Parabéns aí ao pessoal da Rota, lá de São Paulo. Bom, essas foram as principais notícias do jornal Diário de Pernambuco. No Folha de Pernambuco, governador Paulo Câmara lança o 13º do Bolsa Família. Paulo Câmara oficializou o benefício ontem, em solenidade, no Centro de Convenções, Os 1 milhão e 17 milhões de cadastrados, pelo Programa Federal do Estado, passarão por triagem. Quem estiver apto a receber uma parcela adicional ao auxílio, até R$ 150,00. O pagamento começará a ser feito em 2020. Como eu falei, o prefeito Antônio Leite e o vereador, o presidente da Câmara, Zé de Benga, da cidade do Cedro, estiveram neste evento. Atuações do tráfico crescem 189% neste primeiro trimestre. Endividamento dos brasileiros atinge maior índice desde 2015. Cerca em praia gera protestos. Localizada junto a uma área privada, a Praia da Pedra, em Rio Famoso, foi cercada impedindo acesso aos pedestres e às pessoas locais. Prefeitura e população reclamam. Então, as pessoas querem tomar conta agora aí até dos rios, né, das praias, seja praia de rio, praia de mar, é um absurdo. Estas foram as notícias do jornal Folha de Pernambuco. Vamos agora para o Jornal do Comércio. Então, Jornal do Comércio, por previdência, um Bolsonaro articulador. Após a turbulenta passagem de Paulo Guedes pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, o presidente se reúne com os líderes partidários para negociar o apoio do texto. No Twitter, investiu um tom conciliador. Abre aspas. Executivo e legislativo, unidos por uma causa, que representa o futuro dos nossos filhos e netos. a nova previdência. Fecha aspas. Ao lado, tem uma foto de Sérgio Moura, Moura, e diz assim, é verdade esse bilhete. Sobre justificativa de prestar contas e ações ao Ministério da Justiça, Sérgio Moura adere ao Twitter e faz selfies para mostrar a autenticidade da conta, o que já mexeu, o que já nasceu verificado. Não é adianta, é um camarada desse, feito Sérgio Moura, ele abre um Twitter, num dia ele tem milhões de pessoas aí seguindo ele, né? Diferente do Silva Lima. Deixa eu ver aqui. Mais notícias. Bom, essa é a principal notícia aí do Jornal do Comércio. Algumas notícias locais aqui da região. Eu deveria ter passado antes, mas não tem problema. Estou passando agora. Vamos lá, vamos lá. Algumas notícias da região. Tá? Noite de forró. Hoje, dia 5, sexta-feira, é Erinho, Monteiro, entrada franca, lá na fazenda Ferreiros, em Salgueiro. Né? A partir das 21 horas. Ex-prefeito de Araripina, Lula Sampaio, é condenado por improbidade administrativa. Divulgação da programação completa da festa de São José, operário no sítio Uri, lá em Salgueiro. Então, está tudo no blog de Alvinho Patriota. Grande Alvinho. Exército avalia a possibilidade de instalar estrutura provisória em ponto danificada pela chuva em Bodocó. Militares do 7º Batalhão de Engenharia de Combate do Exército, acompanhados de dois engenheiros e um topógrafo, fizeram uma visita técnica ao município de Bodocó, nesta quinta-feira 4, para avaliar a situação da ponte que liga a cidade a Oricuri. A passagem foi danificada por uma forte corrente de água, agora no mês de abril. Então, esses dias, né? Então, aí o Exército ajudando a população. Sexta edição da Festa do Umbu ocorre neste sábado e domingo em Parnamirim. Então, olha aí. O município de Parnamirim cedia neste sábado, 6 e 7, a sexta edição da Festa do Umbu, realizada pelo Espaço Cultural Umbu Bom, em parceria com o IF Sertão de Pernambuco. O evento ocorre na Fazenda Floresta. O maior objetivo é a apresentação do Umbuzeiro, uma das árvores símbolo da Caatinga. Na programação, apresentações de música, dança e poesia no universo cultural sertanejo. Sábado, se apresentam Renivaldo Pinheiro, João Crato, na Base da Chinela e Xote Paz Meninas, com entrada ao preço de R$ 10. A programação de domingo conta com uma aula de yoga e palestras com Sofia Corrêa, Corrêa, danças de São Gonçalo, aulas de dança com o professor Fagner, capoeira com o grupo Muzenza, Reis Ivaldo do Mestre Aldemi e a escolha da Rainha do Umbu. Olha aí, você não pode deixar de passar essa oportunidade, você aí de Parnamirim, Terra Nova, cidades vizinhas aí, de prestigiar a Sexta Festa do Umbu, na cidade de Parnamirim. As notícias locais, só para terminar, ou regionais, né? Tem aqui no blog do Neil Júnior, que é o meu parceiro, o Neil Júnior, ele traz uma notícia, depois eu estou até de uma fonte, mas está no blog dele. Velez pode cair na segunda. Velez é o ministro da Educação, né? O presidente Jair Bolsonaro indicou nessa sexta-feira, cinco, que o ministro da Educação, Ricardo Velez Rodrigues, pode deixar o cargo na segunda-feira, oito. Segunda-feira vai ser o dia do fico ou não fico, disse o presidente na manhã dessa sexta-feira, em um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planal. Bolsonaro também declarou à imprensa que, abre aspas, está bastante claro que não está dando certo, fecha aspas, o trabalho de Velez no Ministério da Educação. Segundo ele, abre aspas, está faltando na gestão, fecha aspas, da pasta. Após a divulgação das declarações de Bolsonaro aos jornalistas, o ministro da Educação foi questionado se sairia do Ministério em um evento no interior de São Paulo. Velez diz que, abre aspas, agora não, fecha aspas, sobre a declaração de Bolsonaro. Velez diz que não tinha sido informado. Então, a gente não discute a capacidade intelectual desse ministro, mas venhamos e convenhamos, ele é um ministro um tanto polêmico, um cidadão que se perde pela boca como peixe, na última dele, agora é a questão de ele querer mudar os livros didáticos de história na questão da... da ditadura militar que ocorreu entre 1964 e 1985. Todo mundo sabe, eu sou militar do Exército, entrei no Exército, na ditadura militar, no ano de 1985, ela terminou em 1985, mas teve um prolongamento, digamos assim, ali até 1988, que foi a passagem para o poder civil. E todo mundo sabe que houve uma ditadura, mas é claro, isso aí a gente não pode negar, foi um golpe, foi tomado, os militares tomaram o governo, tá? Mas também foi uma época que o Brasil cresceu bastante, isso aí é fato, tá? E querer mudar, pode, a ditadura aconteceu e não podemos botar panos quentes nisso aí. Sou militar e não deixo de dizer que houve ditadura. Agora, se que, na minha opinião, houve bastante crescimento no país nesta época, também houve sim. Então, é de cada um. Prefeitura de Petrolina muda processo de licenciamento de eventos na cidade. Triunfo e Serra Talhada recebem segunda amostra indígena de cinema. Aprovado o projeto que estimula a utilização de bombeiros civis e guardas civis em Santa Terezinha. Muito bom, hein? Muito bom. Por fim, eu queria deixar aqui por último uma notícia que é muito boa porque mexe inclusive com o dinheiro. Seja pouco ou seja muito, mas mexe com o dinheiro. o deputado Rogério Leão, aqui o deputado de São José do Belmonte, de Pernambuco, mas natural aqui de São José do Belmonte, ele, de sua autoria, apresentou um projeto de lei que, lá na Alep, esse projeto de lei, ele tem a intenção de acabar com essa, digamos assim, com essa farra, essa forma de ganhar dinheiro em autenticar documento. Isso é só uma forma de cartórios ganharem dinheiro em cima disso. Então, fim da exigência de cópias autenticadas é aprovada na comissão de administração. Esse projeto é de autoria do deputado Rogério Leão e está tramitando lá na Alep. E quem sabe em muito breve vai acabar esse negócio de você ter que ir num cartório e pagar ali 4, 5, 6 reais para autenticar um documento. Tá? Parabéns ao deputado Rogério Leão e todos aqui pernambucanos é que ganham, né, com esse tipo de ação. Ok? Bom, gente, as notícias locais e regionais são essas aí. Nós estamos terminando o programa, estamos chegando ao final de mais um programa, mas antes aqui, Bolsonaro indica que ministro da educação sairá na segunda-feira. Eu acabei de ler e são notícias, né, pelo mundo. Lula presta depoimento durante duas horas na sede da Polícia Federal. Isso aqui aconteceu agora e daqui a pouquinho estará no blog do Silva Lima. Não vou entregar cargo, diz ministro da educação após fala de Bolsonaro. Claro, né, não quer perder essa boquinha, mas vai ser demitido. Tá bom? Ainda aqui, Paulo Guedes avalia que discussão deu holofotes desnecessária à oposição. Eu me refiro aí à ida dele na CCJ e na discussão com aquele deputado, o filho de José de Seu, né, José de Seu, no qual ofendeu o ministro, né. Pai de Messi é detido após causar acidente de trânsito. Fofoca, BBB19, delegado diz que Paula pode pegar até três anos se condenada. não lê ainda a notícia, mas daqui a pouco colocaremos também no BBB. Isso aqui é só apenas as manchetes. Não teremos horário de verão este ano, afirma Bolsonaro, graças a Deus. Enxurrada mata três e deixa dezenas de feridos e destrói 40 casas aqui no Piauí. Chuva deve voltar a grande São Paulo na noite desta sexta-feira. Então, essas são as principais notícias aí do Brasil. Primeira-ministra britânica pede adiamento do Brexit para 30 de junho. O Brexit, para quem não sabe, é a saída do Reino Unido da União Europeia. Mourão deveria renunciar e fazer oposição de ex-estrategista de Trump. Piada. Oh, meu Deus. Ven... Bom... Perdão. Isso é assim mesmo. Eu sou o ser humano. Né? Então, tem que dar essa espirrada. Bom, gente, essas foram as principais notícias. Nós vamos fazer um breve intervalo aqui e já voltamos, né? Não saiam daí que é rapidinho, ok? Programa Ponto a Ponto Volta Já Nós do Programa Ponto a Ponto agradecemos aos nossos patrocinadores. Prefeitura de Serra Talhada O futuro é aqui PH Turismo Doutor Elvi Júnior Ultrassonografista Prefeitura de Carnaubeira da Penha Trabalho em compromisso com o povo Laboratório Lazac Supermercado Mani Sobal Pousada Santa Terezinha Prefeitura de Cedro Governando para Todos Má de Ferro Wagner Motors Ótica Xalão Vila Madeiras Greja e Mercado Padre Cícero Do Amigo Juca Contro Net Telecom Uedate Móveis Infotec Telecom Posto Tadeu Uedate Construção CKF Energy Uedate Gás O Gás de Tadeu Colégio Conexão Barbearia do Romário Açaí Mix Faculdade FIS Pompilho Agrícola Deputado Rogério Leão Vice-Prefeito Antônio de Alberto Vereadores Eric Diniz Paulo Pereira Zeca do Carmo Vereador de Mirandiba Natinho do Sindicato Inelinho Vereadores de Cedro Zé de Benga E Tanso de Constâncio Esses são os nossos colaboradores Você está junto Programa Ponto a Ponto Bom, chegamos ao fim de mais um programa Ponto a Ponto Agradeço imensamente a todos vocês que nos acompanharam hoje Quero deixar aqui um abraço aqui a Newton Souza, meu primo lá em Recife que está nos acompanhando Um bom final de semana para você também, primo Que Deus abençoe Quero parabenizar Anitta A Irene Pelo seu aniversário Minha prima querida Um forte abraço Quero mandar um beijo enorme para minha tia Irene Lá Para todos que fazem a relotécnica Lá no mercado popular De Casa Amarela Em especial hoje Muito especial Anitta Pelo seu aniversário Ô querida Estivemos aí Alguns dias atrás E quem sabe Em breve Vou aí Mais uma vez E com um pouco mais de tempo Para a gente Botar aquele papo em dia E dar aquelas gargalhadas Que Deus abençoe você E toda a nossa família Não só a sua Porque é minha também E a Dona Irene também É nossa família Tá bom Aqui mais uma vez Marcinha Lopes Boa tarde Aqui Newton falando Meu primo Grande Nia Nia Porque meu nome ia ser Ananias Então a miniatura é Nia Então Somente essa semana Abriu conta no Face E sempre que puder Estarei prestigiando o seu programa Newton Muito obrigado Meu querido Tamo junto Entendeu Pode ver o programa Não só pelo Face Pode baixar o aplicativo Da Rádio BSL Aí no Play Store Do seu celular Rádio BSL Procura lá no Play Store Que você vai baixar Pode assistir também No Youtube Um pouco mais à tarde E também no blog do Silva Lima www.blogdossilvalima.com.br Mandar um abraço Manda um abraço aí A todos os nossos parceiros Tá Ao pessoal de Parnamirim Ao A prefeitura de Parnamirim Ao prefeito Tássio Pontes Ao O grande Valdir O chefe Secretário de governo Valdir Lá em Parnamirim Ao meu amigo Bado Antônio Leite Lá em Cedro Bado em Terra Nova Zé de Benga Em Cedro Natinho Linho do Sindicato Lá em Mirandiba Tá aqui Paulo Pereiras Zeca do Carmo Eric Diniz Evandro D'Arco Assetões O Vice-prefeito Antônio de Alberto O deputado Rogério Leão O deputado Professor Paulo Dutra Enfim A todos os parceiros Muito obrigado É sempre um prazer Uma honra Fazer esse trabalho Porque esse trabalho Não é meu É para todos É um trabalho Que eu tiro Um trabalho social E assim a gente Possa levar Informação A muitos Fiquem com Deus Que Deus Deus abençoe A cada um de vocês E na terça-feira Se Deus permitir Nós estaremos aqui Para mais um programa Ponto a ponto Comigo Silva Lima A hora do seu almoço Agora é comigo Fique agora Com Claudiane Alves Na tarde Até 5 horas da tarde Mais uma vez Boa tarde Fique com Deus E que Ele abençoe A todos vocês Tchau, tchau Silva Lima E o programa Tchau, tchau